Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a gameplay desse jogo aqui, o Garfield Count in the Act, jogo exclusivo para o Mega Drive, que foi lançado em 1995, tá? Vamos aqui nas opções, tá? Tem aqui dois níveis de dificuldade, kit e normal. Tá, não tem modo difícil, normal já é bem tranquilo, tá? Então não tem necessidade de colocar no kit. Tem aqui a sessão de passwords, né? Então tem alguns passwords aí que você encontra pra poder jogar na fase que você quiser. Só que eu não vou utilizar também não, porque esse jogo tem poucas fases, eu acho que não tem muita necessidade. Então vamos começar aqui. Aqui tem... Essa tela mostra os itens, né? Que a gente encontra espalhado pelo jogo, qual que é a função de cada um deles, beleza? E aqui tá a historinha, né? Que é como se fosse uma tirinha de jornal do Garfield, né? Tem até os balõezinhos, os quadrinhos ali. Então o Garfield aí tava assim na televisão, de repente veio o Odd, né? Que é o cachorrinho, e deu um susto nele, a televisão se quebrou. E na tentativa de consertá-la, acaba formando um monstro que suga o Garfield pra dentro da televisão, né? Então a gente tem que derrotar esse monstro pra poder sair da TV depois. Tá aí o monstro, né? Que parece uma barata gigante. E aí o Garfield se encontra dentro da TV. Essa parte aqui é o mapa do jogo aqui, galera. Então a gente tem que encontrar o portal pra primeira fase, que tá bem perto aqui, ó. Já encontrei. É o seguinte, galera. Eu vou mostrar apenas os chefes, tá? Os chefes são bem legais nesse jogo. Então eu vou fazer alguns cortes no vídeo aí. Pra mostrar apenas os chefes, e eu vou tentar não morrer nos chefes também, tá? Porque os chefes... Apesar do jogo ser fácil, eu sempre acabo morrendo nos chefes. Então essa aqui é a primeira fase, né? Então o cenário aqui é um cemitério, né? E o Garfield tá com essa roupa aqui, essa capa, né? Como se fosse um filme de vampiro, né? Então beleza, agora eu vou avançar na fase aqui. E quando eu chegar no chefe, aí eu mostro pra vocês, beleza? Então beleza, galera. Cheguei no chefe aqui, tá? Então é o cachorrinho, né? O Odd. Então ele tá transformado em vampiro. Então eu matei os morceguinhos aqui pra eles não atrapalharem. Quando ele pular, eu acerto ele. Ele vai pra dentro do caixão. Aí eu pulo lá na janela pra abrir ela. E aí vai dar dano nele, tá? Então eu tenho que dar dano nele três vezes. Então cada vez ele vai pra dentro de um caixão. Quando eu bater nele, né? E aí quando eu acertar as três vezes é que eu consigo vencer ele. Nossa, a primeira vez que eu joguei esse jogo, cara. Primeira vez que eu joguei, eu joguei direto no Mega Drive, tá? Zerei jogando no Mega Drive mesmo. Agora eu tô jogando no emulador. Mas a primeira vez que eu joguei esse chefe aqui eu apanhei demais, cara. Eu não conseguia descobrir como é que fazia pra vencer ele. Aqui foi de boa. Deu pra ver que pelo menos eu não morri, né? E aí pra finalizar a gente pega o controle remoto aqui. E aí é como se a gente tivesse... Ah, tem esse bônus aqui, ó. Esse bônus é bem difícil. Ali apareceu que eu não posso acertar aquela... Aquele personagem, essa daqui, ó. Que parece, né? Uma versão feminina do Garfield. É bem difícil, cara. Parece que é fácil, mas não é. A gente perde quando a gente acerta quem não é pra acertar, né? Que no caso aqui é ela. E tem que ser rápido também. A gente não pode demorar. E tem que pegar todas as letras ali pra poder acabar. Eu nunca consegui vencer esse bônus aqui. Todas as vezes que eu joguei esse jogo. E até por isso que eu não sei o que a gente ganha de prêmio quando a gente consegue. Aí. Puta, eu demorei, cara. Pra acertar o Garfield ali e acabei não conseguindo. Mas eu fui longe até, né? Porque o bônus é meio demorado. Esse aí é o bom sinal, tá? Esse que apareceu aí. E aqui tem outro bônus. Então nesse daqui a gente tem que pegar uma quantidade mínima de rooks, né? Que é esses bichinhos de... Ursinhos de pelúcia. Pra poder ganhar uma vida. Se a gente pegar muito mesmo. Aí a gente consegue ganhar um continue. Beleza. Ganhei pelo menos uma vida, né? Vamos para a segunda fase então, galera. A gente volta aqui pra parte do mapa. Tenho que encontrar aqui o portal. Encontrei aqui. E agora vamos para a próxima fase, né? Que é uma fase assim que começa... Como se fosse um filme de pirata, né? E aí depois no final a gente vai pra uma floresta. Então, beleza. Começa nesse barquinho aqui, ó. E o Garfield tá com o chapéu de pirata. Então, beleza, galera. Mesma coisa, tá? Vou jogar aqui. Quando eu chegar no final, lá no boss. Aí eu volto com vocês, beleza? Então, beleza. Cheguei no final da fase aqui, galera. Vamos pegar o controle remoto pra ver se é o boss aqui, né? Beleza. Cheguei no boss. Então, o boss agora não é o cachorrinho, tá? Agora é uma caveira. É a mesma caveira que a gente encontra no decorrer da fase, só que um pouco maior. De começo, eu acho que é melhor utilizar as bombas aqui pra arremessar contra ela, né? Assim eu posso matar à distância. Fica mais fácil. Tem que tomar cuidado pra não desperdiçar a bomba. O Druk, ela não para de jogar as caveiras aqui, cara. Então, eu tenho que ou derrotar as caveiras, né? Ou desviar delas. Acho que eu já acertei umas três vezes aqui. Beleza, consegui. Até que eu não apanhei muito, né? Peguei o controle aqui, ó. Vamos de novo por bônus aqui, né? Esse bônus é bem legal, cara. Mas eu fico meio chateado porque eu não consegui. Ah lá, já perdi já. Eu esqueci que era o tiozinho ali que eu não podia acertar. Nossa, esse bônus aqui é legal jogar ele. Outra coisa, galera. Esse bônus, tá? Pra jogar esse bônus, tem que utilizar o controle de seis botões do Mega Drive. É o único momento do jogo que utiliza os botões adicionais do controle aqui, né? Vamos ver se eu consigo pelo menos uma vida nesse outro bônus aqui. Pelo menos uma vida, beleza. Vamos agora para a terceira fase. Cheguei no mapa aqui. Beleza, cheguei no portal. Esse jogo, se eu não me engano, ele tem cinco fases, tá? E depois tem mais uma fasezinha onde a gente enfrenta o boss final aqui do jogo. Então agora, pelo nome aqui, deu pra ver, né? Três milhões antes de Cristo. Que esse jogo se passa na pré-história, né? Então, são inimigos pré-históricos. Então, beleza. Eu vou jogar essa fase aqui, galera. Mais uma vez, então. Quando eu chegar lá no final, lá no boss, eu volto com vocês, beleza? Beleza, galera. Eu tô chegando no final da fase aqui, tá? Essa fase, ela é meio labiríntica, cara. A gente se perde aqui nos cenários aqui. Tem umas portas. Mas, beleza. Cheguei aqui no controle remoto. Vamos pro boss, então. E aqui o boss volta a ser o cachorrinho, né? O Odd, só que agora ele tá meio que fundido com o dinossauro ali, ó. Então, vai cair umas pedras aqui. Primeiro que eu tenho que ficar ligado pra não ser atingido pelas pedras. Então, dá pra ver através das sombras ali. Porque pedra dá dano do caramba, velho. E aí eu empurro essa pedra redonda aqui pra gangorra. E pulo. Oh, caramba, errei. Pra acertar o cachorrinho. Eu acho que eu tenho que fazer isso umas quatro vezes. Só que aqui eu acho que eu vou morrer, cara. Porque eu já levei muito dano. Parece que cada vez que eu levo dano aqui, eu perco dois de vida. É, agora se eu levar mais um dano eu morro. Não vai ter jeito. Acabei morrendo. Vamos tentar de novo, vai. Eu acho que eu comecei meio mal. Acabei levando muito dano de pedra. Só que aqui eu já tô com um número considerável de vida, tá? Então dá pra jogar o jogo sossegado aqui. Sem nem levar game over. Então dá pra jogar o jogo sossegado aqui. Beleza, eu acho que mais uma ou duas que eu acertar nele, eu consigo, cara. Ah, consegui já, ó. Beleza. Tem que tomar cuidado com as pedras mesmo assim, né? Pra não morrer depois que eu matar ele. E consegui passar. Mais uma vez. Aqui eu não posso acertar o Wally, tá? Apareceu ali. Tô duro que agora o Wally é o que mais aparece. Caramba, velho. Puta, eu apertei o botão errado aqui, mano. Cada hora é uma coisa. Cada hora é uma desculpinha pra não acertar. É, aqui tem que conseguir uma quantidade boa aqui de ursinho de pelúcia. Pra conseguir ganhar uma vida aqui, né? Tem uns raios aqui que quando eu pego eu nem sei pra que que serve. É, aqui eu não consegui pegar tudo, não. Beleza, vamos para a próxima fase aqui. Se eu não tô enganado, é uma fase com cenário preto e branco. Como se estivesse imitando filmes antigos. Até o nome faz referência a um filme antigo. O nome da fase é Cat Sablanca. Então tem um trocadilho ali. Então tá aí, ó. Essa é a fase, eu acho que é a fase mais... Tirando a fase final, né? A fase do chefe. Eu acho que é a fase mais curta. Aqui do jogo. Tem esse velho maldito aqui que fica jogando coisas. Tem que puxar a língua do cachorro aqui. Pra poder subir. E quando eu tô aqui em cima, né? No telhado dos prédios. Começam a aparecer as pombas. Essa fase aqui é um pouco labiríntica também. Porque tem que saber quais portas a gente tem que entrar. Às vezes a gente vai entrar numa porta que manda a gente lá pros porões aqui das casas, né? E a gente acaba ficando meio perdido. Estranho que essa parte aqui eu não consegui passar. Não sei nem se é por aqui pra pegar aquela vida lá. Mas enfim, galera. Eu vou jogando aqui e já já eu volto aí pra trazer o boss. O boss aqui dessa fase que é bem legal também, tá? Beleza, galera. Consegui achar o controle aqui. Aqui eu chego no boss, tá? É um cachorrinho. Não me parece muito o seu odd, não. Daqui a pouco ele vai começar a jogar um monte de bomba. Então deu pra ver aqui que eu tô sem nenhuma bomba agora. Mas uma das que ele jogar, eu vou conseguir pegar, tá? Pra poder jogar nos canos que tem ali, ó. Caramba, eu não consegui pegar, velho. Acabei perdendo tempo. E aí eu vou acertar ele. Jogando a bomba através do cano ali. Porque ela vai cair lá embaixo. Acho que eu consegui acertar uma vez ali. Mas eu levei muito dano. Acho que eu vou ter que acertar umas 5 ou 6 vezes ele aqui. E aí eu vou ter quezer. Beleza, peguei mais uma bomba Vamos ver se agora eu derroto ele Ainda não Devo ter acertado umas 6 vezes Até agora ainda não consegui derrotar ele Aqui o segredo é desviar Das bombas E assim que ele jogar a que dá pra pegar A gente não perde tempo e já joga Acertei ele mais uma vez E até agora nada Agora acabou Apareceu o controle ali Ele foi embora Beleza, passei mais uma fase Vamos pro bônus Então não pode acertar essa mulher aí Ah cara A gente vai rápido Tenta ir rápido pra não perder tempo E acaba acertando quem não deve Não consegui de novo E agora vamos pra última fase Antes tem mais esse bônus aqui Depois nós vamos pra última fase Antes do chefe final É uma fase bem legal também Não é muito difícil não Novamente eu não consegui pegar a quantidade que preciso Aqui deixa eu ver se eu consigo lembrar o caminho Cara Pra chegar no portal Parece que eu não tô lembrado Ah já achei já Beleza Mas parece que não dá pra chegar ali Caramba Tem que fazer outro caminho aqui Pera aí É Eu acho que eu me perdi Ah beleza Cheguei nessa Aqui onde dá pra pendurar aqui Aí eu alcanço aqui Beleza Agora vamos para a fase do Egito Antigo Tá galera A maldição de Cleófatra Então essa fase aqui Se passa Dentro das pirâmides Então tem Várias armadilhas aqui Algumas partes A gente vai ter que Acender umas tochas Pra poder passar Então beleza Vou jogando aqui E Daqui a pouco eu volto Beleza Beleza galera Cheguei no controle remoto aqui Vamos ver se vai me levar Pro final da fase É eu acho que é aqui mesmo O ruim é que aqui vai começar a aparecer um monte de abelha Então primeiro eu vou acender essa tocha aqui Surgiu essa plataforma Eu vou subir aqui Parece que tem uma esfinge aqui no meio né Enquanto eu vou subindo Eu vou matando as abelhinhas aqui Aqui eu acendo outra tocha Apareceu outra plataforma Aqui tem outra tocha Dá um jeito de subir ali Beleza Será que tem mais uma tocha aqui? É Tinha uma Tava meio escondida ali Bem atrás de mim Ah eu vou quebrando esse olho aqui ó Pra dar dano Beleza Agora eu vou repetir esse processo Só que lá do outro lado Acendi a tocha aqui ó Vamos pegar a plataforma Tô com a vida meio baixa Vou pegar esse hambúrguer aqui Ai caramba Eu caí Não podia É Esse chefe Ele é demorado Beleza Consegui fazer aparecer outra plataforma ali Tentar subir aqui Tentar pegar aquele hambúrguer lá em cima Porque eu tô com a vida baixa Beleza Aqui eu tenho que acertar o olho de novo E acertando até ele destruir Beleza Agora eu vou lá pra baixo Porque agora sim eu vou Pro inimigo final aqui Que é a esfinge Ela vai descer E eu vou ter que ficar golpeando Os olhos aqui né Sempre tomando cuidado Eu acho que ela vai soltar um laser também Mó viagem isso daqui Ou será que eu tô enganado Parece que eu tô lembrado De ela soltando um laser aqui Quebrou? Acabou? Ah é aqui ó Na verdade nem é laser É essas bolas aí Deixa eu pegar um hambúrguer aqui Restaurar um pouco a vida Depois desse chefe aqui Depois só vai faltar o chefe final Nossa eu tô mais levando dano Do que acertando aqui Consegui hein Explodiu tudo ali A cabeça dela Eu acho que acabou né Diga aí nos comentários galera Se vocês já jogaram esse jogo tá O que vocês acharam dele Então vamos passar de fase aqui Agora a gente vai pro boss final Só que assim Não vai ter aquele bônus lá Infelizmente né Porque eu não peguei a marreta Tem que pegar uma marretinha Durante a fase E nessa fase eu não peguei Mas esses bônus aqui tem tá Então dá pra conseguir Pelo menos uma vida Eu tenho que pegar Pelo menos 30 pucks Eu acho meio complicado Por sorte Eu tô com uma quantidade boa De vida então Não tem perigo de dar game over Fora que se der game over Também tem os Continues né Os créditos É não consegui mais uma vez Mas tá bom Beleza Agora falta aí Pro boss final aqui Mas eu tenho que encontrar Mais uma vez o portal É aqui pra cá Eu acho que não tá Vamos usar essa mola aqui Descer mais um pouco Caramba velho Ah tá aqui Beleza Agora sim Vamos pro chefe final aqui Do jogo do Garfield Aqui já vai direto Pro chefe tá Episódio final Então beleza Apareceu ali né O monstro ali no meio Não sei se vocês pararam Mas tem uns Espelhos aqui Eu tenho que empurrar Os espelhos E aí Uma hora ou outra Ele vai acertar o espelho né E aí vai refletir contra ele Dessa forma eu vou subindo Dá pra encontrar aqui Umas comidinhas aqui né Pra recuperar a vida O ideal aqui É eu Empurrar Os espelhos Aqui não vai precisar Empurrar o outro né Porque já acertou ele Mas tem uma parte aqui Que eu vou ficar muito concentrado Porque ele vai ficar toda hora Atirando raio cara Vai ficar meio difícil De prosseguir aqui Beleza Acertei mais uma vez Vamos empurrar mais Esse espelho aqui E torcer pra não demorar Muito pra acertar ele Nossa Tem hora que os raios Atrapalham velho Deixa eu usar a mola Aqui senão Eu vou ficar preso aqui Caramba velho Eu precisava Ah tem um outro aqui Beleza Caramba Não tô conseguindo acertar Não tô conseguindo Alcançar a plataforma ali Vou morrer Eu até empurrei um espelho Ah lá não deu Eu até empurrei um espelho ali Mas um só Não resolveu aqui Vamos lá Vamos começar tudo de novo né Aqui eu já empurrei os dois É só esperar então Acertar ele Nossa cara Dá uma raiva Quando você vai pular E ser atingido Pelo raio Pelo raio Pelo raio E eu vou pular Pelo raio Pelo raio Pelo raio Beleza, aqui eu consegui alcançar Dessa vez eu consegui Consegui empurrar os dois espelhos aqui então Acertei mais uma vez Só que aqui, cara, ele vai ficar loucão mesmo Ele não vai mais parar de disparar Eu acho que eu tenho que acertar ele mais umas duas vezes ainda Beleza, acertei mais uma Puta, aqui é essa parte que é difícil Eu acho que é a parte final aqui Pra derrotar ele Se bem que agora eu tô lembrando aqui Eu acho que tem mais uma Depois eu acho que vai ter mais uma ainda Bom, pelo menos eu consegui empurrar os dois espelhos aqui Vamos ver que hora que vai acertar ele Beleza É, falta mais uma, hein Não posso perder tempo não Já empurrei um Vou alcançar a plataforma aqui, né Que ela fica se movimentando Ah, não deu Não consegui pular ali, cara Eu fui atingir Caramba Nossa, velho Fiz cagada aqui Eu acho que não tem mais comigo Ah, consegui acertar ele, cara Sem ver ainda Precisava empurrar só um espelho E eu consegui acertar ele Mas mesmo assim eu tenho que alcançar lá Eu acho que não tem mais perigo, hein Não tem mais nenhuma forma de eu morrer aqui Olha, já nem tá aqui mais É, não deu pra ver ele morrendo, né Mas pelo menos eu consegui passar Então tá aqui Aqui eu consigo finalizar O jogo, né O jogo então é bem Bem tranquilo, galera Só nas primeiras vezes Quando você tem que se acostumar com o jogo mesmo É que você acaba Tendo dificuldade Mas depois que você zera a primeira vez É fácil É claro que você morre algumas vezes, né Porque Nesse jogo aqui Você acaba levando muito dano Mas mesmo assim é tranquilo Não tem muito perigo da game over Esse jogo, galera Descobri ele bem por acaso, tá É porque assim Eu tô Há um bom tempo Tentando descobrir jogos assim Que eu não conhecia Principalmente pro Mega Drive Que é uma Plataforma que lá atrás No passado eu não tive muito acesso Recentemente, né Eu zerei o O True Lies A versão de Mega Drive E agora Logo em seguida, né Eu consegui zerar esse jogo aqui É um jogo legal, cara É um jogo bem simples Fácil Então se vocês Querem conhecer um jogo Tranquilo aí Pra zerar no Mega Drive Eu indico esse daqui Tem poucas fases, né Mas beleza, galera Então pra encerrar aqui Então É Tem só os créditos, beleza Depois acaba mesmo Então esse foi o Garfield Couch In The Act Gostaram, galera? Diga nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo, tá Do jogo também E deixem aí Sugestões de jogos Pra mim estar Zerando, beleza? Eu queria ter mostrado Todo o jogo Mas o vídeo ia ficar Muito longo Então eu resolvi Mostrar apenas Os chefes aqui Beleza? Mais uma vez, galera Muito obrigado Grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou!